Será que vale a pena ter uma placa de vídeo externa em um notebook? Bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar como isso funciona, falar em quais notebooks isso vai funcionar, como ver se seu notebook suporta, se funciona em Mac, e ainda falar se vale a pena, falando dos pontos negativos e positivos disso, beleza? Olha, primeiro eu tenho que falar que você pode montar uma placa de vídeo externa para o seu laptop, como eu já ensinei aqui no canal, comprando um kit do AliExpress que fica bem mais em conta, beleza? Porém, nesse vídeo eu vou usar essa daqui da Asus, que é bem rara de achar no Brasil, eu comprei na OLX, achei de um cara aqui em Português, inclusive ele é inscrito do canal, não é muito barata, mas como eu falei, é só uma case, você pode colocar a placa de vídeo o que quiser, tá bom? No caso do vídeo de hoje eu vou usar essa RX 6600 da PCS, que tem 8GB de RAM e vai turbinar o nosso Gigabyte U4, notebook super fino da Gigabyte, ótimo para produtividade, porém que tem apenas o gráfico integrado do Core i7, que não é muito bom para jogar. Usar uma placa de vídeo externa pela USB-C é incrível, é plug and play. Depois de instalarmos os drivers, só de ligar no notebook, ele já vai reconhecendo o gerenciador de dispositivos, e o próprio driver da placa de vídeo já notifica, falando que tem uma placa externa ligada. Isso tanto a NVIDIA quanto a AMD, eu já testei as duas marcas diferentes nessa case e foi a mesma coisa. E aí a gente pode abrir os jogos e aproveitar o desempenho extra usando uma placa de vídeo externa. Dependendo do hardware do seu notebook, vale muito a pena. No caso desse Gigabyte, igual eu comentei, tinha apenas a placa de vídeo integrada. Se ele tivesse uma placa de vídeo dedicada, também funcionaria normalmente. E aí, para não ter conflito de drivers, se a gente usasse uma placa de vídeo externa AMD e a placa de vídeo interna fosse NVIDIA, é só desativá-la no gerenciador de dispositivos, beleza? No caso desse aqui, que tinha apenas a placa integrada, no GTA V a performance praticamente dobrou. Estou mostrando a diferença aí para vocês verem e ficou fantástico. No CSGO, o que antes pegava cerca de 30 frames, passou a pegar mais de 120. Então melhorou demais. Mas, basicamente, transformamos esse notebook, que é fininho e super leve, sério, esse computador é muito leve mesmo, em um verdadeiro notebook gamer. Porém, temos algumas limitações da interface Thunderbolt, USB-C Thunderbolt, que eu vou falar agora. Por exemplo, a gente usa, pessoal, apenas um cabinho para passar o gráfico do jogo para a placa de vídeo externa, renderizar aqui e voltar para o notebook. Então, isso faz perder um pouco de performance, tá? A largura de banda não é muito grande e assim a gente perde um pouquinho de desempenho. Tanto é que se a gente ligar em um monitor externo, a performance melhora, pois tira esse gargalo do gráfico e ir para a placa de vídeo e voltar para o notebook. Aí vem para a placa de vídeo externa e vai para o monitor externo. Eu estou mostrando aí para vocês verem e nos meus testes eu tive melhoras de 12% até 15%, tá? Eu vi na internet que teve gente que conseguiu até mais de 20% em alguns casos. Então, assim, se você quiser extrair o máximo da sua eGPU, né? Que é o que a gente chama de placa de vídeo externa, External GPU, ligar em um monitor externo é a dica, beleza? Outro problema é que a largura de banda do protocolo Thunderbolt, USB-C Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4, é de até 40 gigabits por segundo. Enquanto a interface PCI Express que temos em um desktop, na placa-mãe do nosso desktop, consegue transferir até 100 gigabits por segundo. Ou seja, usando uma case de placa de vídeo externa, a gente limita um pouco a nossa placa de vídeo. A gente não vai conseguir extrair o máximo dela. E agora eu vou responder uma pergunta que todo mundo está querendo saber. Funciona em todos os notebooks? Como ver se meu notebook é compatível com uma placa de vídeo externa? Olha, não funciona em todo notebook. Seu notebook tem que ter uma USB-C com a Thunderbolt, beleza? E como que eu posso saber se o meu tem isso? Bem, do lado dele vai ter um raiozinho muitas vezes quando ele tem Thunderbolt, uma USB-C e um raiozinho. Esse da Gigabyte não tem isso. Aí eu olhei nas especificações técnicas dele. É só olhar no site do fabricante, nas especificações técnicas normalmente tem. Se seu notebook não tem o íconezinho de Thunderbolt na USB-C e também não fala nada nas especificações, provavelmente ele não tem e aí não vai funcionar. Gabriel, funciona em Macbook? Sim. Se seu Macbook for Intel 2016 pra cima, ele vai rodar. Menos o de 12 polegadas, que tem USB-C, mas não é Thunderbolt, tá? Os Macs mais antigos de 2016 tem Thunderbolt, mas é Thunderbolt 2, que passa apenas 40 Gigabit por segundo. Ou seja, metade do Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4. Então vamos perder ainda mais o desempenho e você também vai ter que comprar o adaptador Thunderbolt 2 pra Thunderbolt 3, que não vale muito a pena na minha opinião. E se seu Macbook for com processador ARM, M1, M2, M1 Pro da vida, qualquer um que seja, não é compatível. Tá? E infelizmente isso é uma vantagem dos Macbooks com processador Intel, ou felizmente, né, uma vantagem dos Macbooks com processador Intel, que suporta a placa de vídeo externa enquanto os ARM não funcionam, beleza? Afinal, Gabriel, vale a pena comprar uma placa de vídeo externa e montar no notebook? Olha, pessoal, se você não quer ter um desktop, usa demais seu laptop, né, gosta dele, quer melhorar a performance, principalmente pra jogar, eu acho que vale a pena sim. Mas eu recomendo montar uma GPU do AliExpress, porque, igual eu comentei, essa case é bem cara e no AliExpress fica bem mais barato. Não fica tão bonitinho, mas fica bem mais barato e o que importa é funcionar. Mais uma vez, eu já fiz vídeo disso e eu tenho um amigo que usa essa case que eu montei, eu montei pra ele até hoje, tem mais de um ano e ele adora, eu uso no Macbook dele pra jogar. E ele fala que prefere do que ter um desktop, porque ele não quer montar um desktop, montar a case e GPU ficou mais barato e assim ele tem um computador pra trabalhar e também pra jogar. Aí vale a pena, beleza? Mas é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.